O governo do estado de Santa Catarina anunciou que hotéis e pousadas poderão trabalhar com 100% de ocupação a partir do dia 21 de dezembro. De acordo com o governador Carlos Moisés, a ideia é manter as atividades da temporada de verão e reduzir as hospedagens clandestinas ou irregulares. Para que possam receber hóspedes com ocupação máxima, hotéis e pousadas deverão seguir protocolos sanitários, como o uso de máscara, uso de álcool em gel e o distanciamento social. Além disso, o governador Carlos Moisés também sancionou o projeto de lei que torna a educação serviço essencial no estado. Com isso, atividades presenciais em escolas e colégios estão liberadas em todas as regiões, independentemente do seu grau de risco de contágio. Santa Catarina é o estado com o maior número de casos de covid-19 da região sul do país, com mais de 432 mil positivados e 4.420 mortes. De Balneário Camboriú, Santa Catarina, Luiz Turati. O feirão Serasa Limpa Nome, que possibilita que os consumidores negociem dívidas, foi prorrogado até o dia 21 de dezembro. 4 milhões de débitos já foram negociados. Por outro lado, mais de 60 milhões de dívidas ainda estão abertas. Segundo o Serasa, 50 empresas entraram em acordo para participar das quitações, com descontos que podem chegar a 99%. O atendimento à população está sendo feito pelos canais oficiais digitais do Serasa, já que o presencial está suspenso desde março por conta da pandemia da covid-19. O consumidor pode acessar o serviço pelo site e aplicativos oficiais do Serasa. Há também mais dois canais oficiais de negociação, o WhatsApp e o número de telefone. Mais informações você confere às 9h15 da noite no Jornal da Cultura. De Três Agoas, Mato Grosso do Sul, Kelly Martins.